Se os irmãos olharem, por exemplo, Levítico 19, vejam, vejam, e é importante olharmos para isso, porque nós não estamos debaixo da lei mosaica, nós sabemos disso, nós estamos livres da lei mosaica, a lei nos conduziu até Cristo, nós não estamos mais subordinados ao aio que nos conduziu a Cristo, o apóstolo Paulo ensina isso em Gálatas, nós não servimos mais na caducidade da letra, mas, ainda que não servamos a Deus na caducidade da letra, nós servimos a Deus na novidade do Espírito, isso significa que ainda que não estejamos sujeitos a letra da lei, nós estamos debaixo da justiça que há na lei, porque quando fomos salvos, a justiça que há na lei, foi impressa no nosso coração, então, eu não estou sujeito a lei escrita, mas eu tenho no meu coração como crente, eu tenho gravada a justiça que há na lei, e essa justiça que há na lei, o crente a pratica, e ele a pratica porque ele foi transformado, essa justiça foi gravada em seu coração, quando nós olhamos para a lei mosaica, nós descobrimos elementos dessa justiça que há na lei, veja, Levítico 19, veja o que diz o texto referente aí aos estrangeiros, para que os irmãos tenham uma ideia do tamanho da maldade que aqueles homens praticaram, e como os israelitas que leram o texto originalmente, devem ter ficado chocados com isso, vejam o que o texto diz aqui, lei de Moisés, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, Levítico 19, 10, eu estou lendo, deixalosás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, isso aqui é a letra da lei, o israelita quando ele colhia, e ele deixava alguma coisa para trás, ele não podia voltar para pegar, ele tinha que deixar, ele tinha que deixar, para quê? Para os pobres e para os estrangeiros, então os pobres e estrangeiros, eles vinham atrás, pegando o que tinha sido deixado para trás, e a lei exigia isso, agora é claro, se algum irmão aqui tem alguma plantação, não tem que cumprir esse detalhe aqui da lei, nós estamos livres da lei, se algum irmão tem plantação em casa, fique tranquilo, não precisa, nossa eu sempre peguei tudo, e voltei duas vezes para trás para pegar mais, eu não sei, aqui acho que é difícil ter alguém que tenha uma plantação assim tão grande, não sei, tem irmãos aqui que tem fazenda, alguma coisa assim, não sei, mas enfim, nós estamos livres da letra disso aqui, mas, existe uma justiça aqui presente, embutida aqui, qual é essa justiça presente aqui, olha, vocês tem que se preocupar com o pobre e com o estrangeiro, o pobre e o estrangeiro não pode passar necessidade no meio de vocês, vocês não podem ser tão egoístas, ao ponto de alguém morrer de fome perto de vocês, ao ponto de um estrangeiro desesperado passar necessidade perto de vocês, essa é a justiça que há na lei, e isso perdura, isso perdura, a justiça que há na lei, ela é perene, ainda que a letra da lei em seus detalhes todos, ela tenha passado, o fato é que a justiça que há nela, permanece, veja o versículo 34, Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, e vejam, amá-lo eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes, esse era o fundamento histórico da ordem dada por Deus aos judeus, pois estrangeiros fostes, na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus, está dizendo, olha, vocês não podem, vocês não podem criar, desenvolver no coração, rancores referentes a outros povos que habitam no meio de vocês, chegando um estrangeiro no meio de vocês, ele não deve se sentir odiado, discriminado, perseguido, humilhado, isso não pode acontecer, nós somos crentes, nós conhecemos aqui a justiça que há na lei, e nós aprendemos então, olhando para a justiça que há na lei, os valores que a lei protegia, nós dizemos, eu tenho que tratar bem os estrangeiros que chegam aqui no Brasil, os estrangeiros que estão na nossa igreja, essas pessoas devem ser amadas profundamente por mim, Deus quer que seja assim, temos estrangeiros aqui na nossa igreja? Temos, temos estrangeiros aqui, nós não podemos discriminá-los, nós não podemos oprimi-los, muito menos, nós não podemos odiá-los, nós temos que amar essas pessoas, temos que proteger essas pessoas, nós temos que amparar essas pessoas que estão longe da sua terra natal, nós como crentes temos que ter essa postura em relação aos estrangeiros e às pessoas de fora.